Está começando o programa Boleirade e Resenha Eterna. Está voltando esse programa. Esse programa eu fazia sempre com alguns jogadores do futebol brasileiro, os ex-jogadores de futebol. Como eu já entrevistei a Amaral, entrevistei Jameli, entrevistei muitos jogadores do futebol brasileiro e ex-jogadores, né? Que vêm sempre participando. E estou aqui no retiro, participando da Copa do Brasil de Amputados. Está jogando São Paulo, está jogando Corinthians, Ponte Preta. Está jogando vários clubes brasileiros, né? Time de Goiânia, de Minas Gerais. E hoje estou aqui com o atleta Anderson, que acabou de jogar. Jogou muito bem, marcou muito bem. Por um detalhe, né, Anderson? Anderson foi o autor do gol de São Paulo. Estava quase chegando na vitória ali, no finalzinho, uma vacilada de cobrança de lateral. Nós sofremos esse gol. E fala pra mim, Anderson, de você, de você estar nesse grande clube do São Paulo Futebol Clube. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Primeiramente, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Porque eu sempre joguei futebol, desde os meus 10 anos eu comecei a jogar campo na Várzea. E com 12 anos eu cheguei a jogar no Santo Andréa por dois anos. Aí saí, tive que começar a trabalhar na época. E mesmo assim, ainda jogando na Várzea, aí fiz umas peneiras já, uma peneira com o Coutinho, passei na época, o Coutinho que jogou com o Peléa. Aí o time que ele tinha prometido, que o time que passasse ia encaixar os caras no Scooby, mas no final não virou nada, entendeu? No final acho que ele pegou dois ou três atletas só lá. Mas assim, é uma, igual eu falei, é uma satisfação estar aqui com essa família aqui, que estou há dois anos aqui com eles, né? E só tenho a agradecer a Deus, família sem palavra aqui. E agora, com esse ano aqui que a gente fechou essa parceria com o São Paulo, as coisas só têm melhorado cada vez mais. Mas eu tenho certeza que está bem perto da gente levantar um título aqui com esse time aqui, viu? Que a gente tem evoluído bastante. Eu acompanho, eu estou aí na comissão técnica aí do São Paulo, nós vim com o trabalho do treinador Denis, né? Denis, Denis, rapidinho, estamos com o professor treinador Denis, né? Entrou nessa comissão. Estou sem cadeira aqui, pessoal, mas vamos rapidinho, já vai acabar, preciso liberar aqui os dois, o treinador e o jogador. E estamos aqui com a nova comissão, o professor Denis vem aí trabalhando, se esforçando, a Érica também comendo, a Cris também se esforçando, falando algumas coisas aí do trabalho dela e eu venho aí para dar uma força para os goleiros e mais algumas coisas com o professor Denis, um pouquinho de experiência que eu tenho no futebol, né? E vem um pouquinho da minha bagagem, né? Não estou hoje, não estou só pouco tempo de trabalho. Eu sou treinador de futebol desde os meus 13 anos, quando eu morava na Praia Grande, então acho que...